Meu coração bate mais forte, bate forte Quando o povo grita, quando o povo fala, eu quero ouvir o que ele diz Quando o povo canta, quando o povo dança, quando o povo ri, meu coração bate feliz Meu coração bate mais forte, bate forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Quando o povo cala, quando o povo grita, quando o povo fala, eu quero ouvir o que ele diz Quando o povo canta, quando o povo dança, quando o povo ri, meu coração bate feliz Meu coração bate mais forte, bate forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, bate forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus